Spotify, Carnaval, Ducrânia, Grenal, Mielsa, Nadal, Carmelo, Mulau, Cheetos, Resende, Liverpool, Mente, Spotify, Carnaval, Ducrânia, Grenal, Mielsa, Nadal, Carmelo, Mulau, Cheetos, Resende, Liverpool, Mente, Saber depende, perguntar não ofende, Quem é que entende esses trend, trend? Quem é que entende esses trend? Quem é que entende esses trend? Trend? Quem é que entende? Quem é que entende esses trend? Tá ligado em todos os tops? Tá ligado em todos os tops? De olho em tudo que happening De olho em tudo que happening Atento ao que quer que listem Atento ao que quer que listem Desperto pra que não se foquem Se foquem Foquem Spotify, Carnaval Ucrânia, Grenal Bielsa, Nadal Carmelo, Gulau Cheetos, Rezende Liverpool, Mendy Spotify, Carnaval Ucrânia, Grenal Bielsa, Nadal Carmelo, Gulau Cheetos, Rezende Liverpool, Mendy Saber depende Perguntar não ofende Quem é que entende esses trend? Trend? Saber depende Perguntar não ofende Quem é que entende esses trend? Não perca nenhum segundo do primeiro trend De tudo o que tem no mundo, você não entende Mas com o tempo vai perceber que o tempo na vida é pra viver Entende? Eu já perdi a dignidade, perdi a conta da idade Joguei meus sonhos na lixeira, minha cama é uma cadeira Derramei perfume na pia, larguei a garrafa vazia Fechei minha conta no bar, quebrei o meu celular Mas tanto fiz e nem sei se você me quis Onde pus meu nariz? O que faço me diz, se nem por um triz consegui ser feliz Fechei a ferida e agora sou só cicatriz Cicatriz Então entendo que é danado, nunca teve apresentado Sei que fica difícil ser visto, por quem nem sabe que existo Talvez se eu chegasse no lance, pudesse ter alguma chance Como saber do meu sentimento, por transmissão de pensamento Acho que sou mesmo o culpado, ficando de longe calado Um dia quem sabe eu conto sobre meu amor É isso e pronto, até lá sigo triste Chorando pelo que não existe Mas nega, não me nega o direito de ser brega Nega, não me nega o direito de ser brega Não nega, nega o direito de ser brega Nega, nega, nega Não me nega o direito de ser brega Sou brega Contratei um carro de som Escrevi no espelho com batom Costurei minha cueca marrom Comprei flores e bombom Botei o lençol pra lavar E o disco do Soriano pra tocar Agora só resta dizer porque ia todo dia na sua padaria Na sua padaria Mas tanto fiz e nem sei se você me quis Onde pus meu nariz? O que faço me diz Se nem por um triz consegui ser feliz Fechei a ferida E agora sou só cicatriz Então entendo que é danado Nunca ter me apresentado Sei que fica difícil ser visto Por quem nem sabe que existo Talvez se eu chegasse no lance Pudesse ter alguma chance Como saber do meu sentimento? Por transmissão de pensamento Acho que sou mesmo o culpado Ficando de longe calado Um dia quem sabe eu conto Sobre meu amor É isso e pronto Até lá sigo triste Chorando pelo que não existe Mas nega Não me nega O direito de ser brega Não nega Nega Não me nega O direito de ser brega Sou brega Sou brega Nega Não me nega O direito de ser brega Não nega Nega O direito de ser brega Nega Sou brega Não nega Não nega O direito de ser brega Sou brega Tupi ou na tupi Essa é a questão Sei lá se essa tangerine é poucã Eu que não rezo Pagode nem patupã Larguei as preces no meu balangandã Tupi ou na tupi Essa é a questão Sei lá se essa tangerine é poucã Eu que não rezo Pagode nem patupã Larguei as preces no meu balangandã Tem que acabar com esse sofrimento Da continência desses fedorento Tamo amarrado como cão sarnento Bora moiar as patas no cimento Não é de hoje esse cinzeiro ao vento Tempo passa e nós tá o relento Vamo montar no lombo do jumento Pisar nos dólar desses lazarento Pitu, tu, tu te, tu, tu, pi, tu, pipi Pitu, tutu, pipi, pi-Tu-tu-pi-Pi-Pi, tutu Vai tomar no oido Pitu-tu-pi, tutu, pipi, tu-pi-Tupi-Pi, tutu Pitu, pipi, tu-tu-pi-Pi, tutu Vai tomar no oido Não é de hoje esse cinzeiro ao vento O tempo passa e nóis tá o relento Vamo montar no longo do jumento Pisar nos dólar desses lazarento Vai tomar no oido Vai tomar no oido No inverso da moda Reinventando a soda Nossa calma incomoda Nóis é foda, nóis é foda O beiço é babado O olhar é bolado A quinta acaba sábado Desgarrado, desgarrado No inverso da moda Reinventando a soda Nossa calma incomoda Nóis é foda, nóis é foda O beiço é babado O olhar é bolado A quinta acaba sábado Desgarrado, desgarrado Na chuva não moia Pra trás não olha Sem tempo pra nóia Que nem um estramoia Calando é tio Biscoito é biju Virado no eixo Tamo nem azul Cabesso ao regresso Na contra mão do sucesso Sem tento, sem tendência Com pouca paciência Estilo não lingo Sem mexer nenhum palito Nóis é bonito Só que de um jeito esquisito Nóis é bonito Só que de um jeito esquisito Nóis é da hora Só que de dentro pra fora Nóis é filé Mas só quando a gente quer Nóis é batuta Tamo todo fé da puta Me sinto estranho Um tanto confuso Nesse jogo ganho Nesse meio obtuso Coisas que nem sei como falar Começo a babar só de pensar Você pode até se contorcer Duvidar Virar a cabeça Apertar o olhar Tirar a cera dos ouvidos Soltar alguns grunhidos Se não estiver certo Desista Aqui não dá pra fingir de artista O bom de passa e quem fica para trás É coisa nova pra quem é sagaz Esse papo todo é exótico É errático É léxico É tóxico É estético É estático Dessa disputa tem quem vença Quem não acompanhar Licença! ! É a tóxico É a tóxico A resposta é a dúvida A pergunta que conserve Pra que serve um papi-baquígrafo? Um papi-baquígrafo pra que serve? A caixa quanto custa? A caixa dessa graxa A caixa da graxa é fina e não tem preço E a caixa da graxa grossa é de graça A bagunça é tamanha Dessa treta até eu fujo Pior seria chão sujo Teto sujo, ou tu diria Teto sujo, chão sujo A Xuxa tem uma filha que se chama Sasha A Xuxa ensina a Sasha lá na sala A Sasha faz xixi na sala da Xuxa Frases soltas, palavras sem efeito É suspeito esse balão Balão suspeito, o caso é sério Esse é o plano, um pano Um lixo vivo, um lixo Frases soltas, palavras sem efeito É suspeito esse balão Balão suspeito, o caso é sério Esse é o plano, um pano Um lixo vivo, vivo lixo Pano Música 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 Música